Oi gente, no vídeo de hoje eu vou testar mais um tonalizante, o Magic Color, no meu cabelo, porque vocês pediram. Então, testarei o Ruivo Cobre Dourado Pé de Moça. Estou mega ansiosa pra ver o resultado que vai dar no meu cabelo. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre todos os tonalizantes dessa nova linha da Magic Color, né, Unicolors. Eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês, tá? Lá eu mostrei todas as cores no papel, comparei também com tonalizantes de outras marcas. Então, depois desse vídeo aqui, vai lá assistir pra saber tudo sobre esses tonalizantes. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais rapidinho, não vai ser uma resenha tão completa quanto o primeiro vídeo que eu fiz, né. Hoje eu vou mostrar a aplicação e, claro, o resultado, né, do Ruivo Cobre Dourado Pé de Moça no meu cabelo. Estou mega ansiosa. Confesso que eu estou com um pouquinho de medo porque ele é bem escuro. E, como vocês podem ver, né, eu tô com um tom mais claro no meu cabelo e eu tô com medo que ele escureça o meu tom. Mas, vamos lá. Eu vou dar uma diluída nele um pouco, assim, pra ele não escurecer tanto o meu tom. Antes de eu começar o vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu posto muitos vídeos por aqui sobre cabelo, principalmente cabelo ruivo. E já deixa um like aí nesse vídeo. Quando vocês dão like, o YouTube entrega o conteúdo pra mais pessoas. E isso me ajuda demais no crescimento aqui do canal. Bom, vou começar falando pra vocês algo muito importante, que é o tom que está o meu cabelo, né. A tinta que eu uso é uma misturinha de Ígora 9.7 com Ígora 9.1 e oxigenada de 30 volumes, tá. Se vocês tiverem dificuldade pra entender sobre numeração de tinta, quiserem entender mais pra conseguir escolher o tom ideal pra você, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo falando tudo sobre numeração de tinta, assim, explicando direitinho pra que vocês entendam melhor. Fiz um post recentemente lá no Instagram sobre isso e várias pessoas amaram, gostaram demais, compartilharam. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer em vídeo aqui pro YouTube também. E o meu cabelo tá bem desbotado, como vocês podem ver, ele tá bem desbotadinho. Ele tá desbotando mais pro loiro, mas dificilmente sai o fundo acobreado, sabe. O último tonalizante que eu usei no meu cabelo foi o ruivo doce de abóbora, tá. Que vai tá linkado aqui nos cards pra vocês, né, aqui dessa linha da Magic Color também. E hoje, então, vamos testar o ruivo cobre dourado pé de moça, que também tem um fundo mais douradinho. Só que ele é um tom bem mais escuro. E, confesso que eu estou com um pouquinho de medo dele escurecer o meu tom, por isso que eu vou diluir bem ele. Ah, e eu não posso esquecer de falar que a marca recomenda que você esteja com o cabelo seco e limpo, tá. Então, eu vou lavar o meu cabelo só com shampoo pra fazer a aplicação, né. Porque assim as cutículas estão mais abertas e recebe o tratamento desse tonalizante. Porque ele não é só um pigmento, né. Ele também é um tratamento, tá. Possui óleo de argã e ele trata o cabelo, dá brilho, deixa o cabelo super macio. Já vi isso usando a outra cor. Então, vou lá. Vocês vão acompanhar tudo aí comigo. Aplicação, diluição e depois o resultado final. Então, bora. Bora, então, fazer a diluição do ruivo cobre dourado pé de moça. Eu tava com medo de escurecer muito o meu tom. Então, coloquei só duas colheres de tonalizante pra dez colheres de creme branco. Mas aí, eu achei que a misturinha ficou muito fraca e eu acrescentei mais uma colher de tonalizante. No final de tudo isso, ficou três colheres de tonalizante pra dez colheres de creme branco. Sempre uso luvas pra aplicar, pra não manchar os dedos. E aí, eu vou só aplicando mecha por mecha e passando um pente também pra garantir que pegou o tonalizante em cada fiozinho. E aí, eu vou só aplicar. É, gente, essa quantidade que eu fiz não deu pro meu cabelo todo. Eu tive que fazer mais metade dessa misturinha. Aí, eu apliquei no cabelo todo e deixei agindo 40 minutinhos. E aí, só enxaguei com água. Gente, voltei. E olha o resu... Acabou a luz. Voltou! Deus, por favor, deixa eu terminar de gravar esse vídeo. Voltei! E este é o resultado do meu cabelo. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Gente, se vocês estiverem escutando um ruído assim, me perdoem. É que tá caindo o mundo aqui. Tá caindo a luz, inclusive, direto. Mas bora terminar esse vídeo. Gente, eu achei que ficou um tom muito, muito bonito. E ficou um ruivo nude. Eu fiquei tão feliz porque eu sempre quis ter um ruivo nude. E eu nunca tinha conseguido, assim. Não tinha coragem de pintar com uma tinta nude. Depois não consegui voltar pro dourado. Enfim. E eu fiquei muito feliz que isso aconteceu com o tonalizante, né? E provavelmente vai sair. Deu, sim, uma escurecida no meu tom, tá? Uma leve escurecida, mesmo que eu diluí bastante. Mas eu gostei muito da cor. Eu não sei se no vídeo vocês conseguem ver esse tom nude que eu tô falando. Mas eu olhando o meu cabelo aqui, eu não sinto mais aquele fundo acobreado, vibrante, sabe? Ou aquele fundo dourado. Ele parece que deu uma suavizada no tom. Realmente, assim, quando eu tava fazendo a misturinha, eu percebi que parecia meio que um tom pastel, assim. E foi o tom real que deu pro meu cabelo, assim. Fiquei chocada. Ele deu uma neutralizada nesse cobre, nesse dourado. E deixou um ruivo mais natural, assim. Um ruivo mais nude, mais apagado. Gostei muito. O dia que hoje tá bem nublado, chovendo. Então, não vou conseguir mostrar meu cabelo no sol pra vocês. Mas eu vou mostrar lá fora, tá? Na luz do dia, assim. Na luz do dia, até parece que o meu cabelo tá um pouco mais vibrante do que eu vejo aqui real, tá, gente? Parece que ele tá mais acobreado, assim. E, na verdade, ele tá mais pro ruivo nude mesmo. Então, se você sempre quis ter um ruivo nude, se joga nesse tonalizante. Sério, amei demais. Mas, claro que tudo vai depender do tom, né? Que tá o seu cabelo. Se estiver mais escuro ou mais claro que o meu. Mas eu gostei muito dessa neutralizada que ele deu no acobreado, naquele vibrante. Quanto ao tratamento, né? A hidratação, não tenho nem o que falar, gente. Eu gostei muito dessa máscara pra fazer hidratação no cabelo, né? Como eu falei, contém queratina e óleo de argã. Ela faz um super tratamento, assim. Se você quiser assistir o vídeo completíssimo, assim, a resenha completa sobre esses tonalizantes da Magic Color, vai estar linkado aqui nos cards pra vocês, tá? Hoje esse vídeo foi mais pra mostrar mesmo como que fica o tom ruivo, cobre, dourado, pé de moça no meu cabelo. Se for como o outro tonalizante que eu usei, que foi o ruivo doce de abóbora, vai durar aí no meu cabelo de 3 a 4 lavagens. Mas me segue lá no Instagram, porque lá eu mostro em tempo real, vou contando sobre o desbotamento desse tonalizante pra vocês. Vou deixar também linkado aqui nos cards pra vocês a playlist sobre cabelo ruivo que eu tenho aqui no canal, né? Tudo que eu já falei sobre cabelo ruivo vai estar linkado aqui pra vocês, então vocês podem maratonar o canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo tonalizando cabelo, pintando cabelo sempre dá um trabalhão pra fazer, mas vale muito a pena, eu sei que vocês gostam. Então se você gosta, deixa o like aí pra me incentivar a gravar mais vídeos. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho